O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle, realizaram nesta segunda-feira a tradicional caça ao ovo de Páscoa nos Jardins da Casa Branca. Este é o maior evento celebrado todos os anos na residência oficial do chefe de Estado americano. Como de costume, depois da caçada, Obama leu para crianças. No domingo de Páscoa, o presidente e a família acompanharam uma missa por ocasião da data numa igreja da comunidade negra nas proximidades.